E eu não sei se vocês viram esse vídeo do Paul Joseph Watson no canal secundário dele, chamado Anything Goes, né? Onde ele mostra um cara, né? Teve um cara aqui que ele chamou a polícia. Porque tinha uma pessoa, né? Correndo no quintal dele com uma faca na mão falando que ia matar ele e a família dele. Literalmente foi isso que aconteceu. A polícia foi chamada... Cara, vocês... O mundo que a gente tá hoje, eu acho que vocês vão entender um pouquinho o mundo que a gente tá hoje. Foi chamada a polícia, tá aqui o policial, prendendo o cidadão, tá? E esse cidadão foi preso, foi levado à delegacia, tá? Porque ele estava literalmente correndo no quintal da casa do rapaz que eu já vou mostrar pra vocês, com uma faca na mão falando que ia matar o cara e a família dele. Tá? Obviamente, creio que eu, creio que vocês aí de casa também ligariam pra polícia. Falar, cara, tem um maluco aqui na frente de casa. A polícia veio, prendeu o cara. E aí, olha o que aconteceu. Olha o que acontece. Vem o cara que ligou para a polícia. Escutem essa. Escutem essa. Vem o cara que ligou pra polícia. Falar com a polícia. Falar, cara, o que vocês estão fazendo? E a policial fala com ele. Olha, a gente vai levar ele pra delegacia, né? Ele vai ser autuado, né? Ele invadiu propriedade, né? E tal. O cara veio reclamar com a polícia, porque agora, ele começa a falar, agora eles iam achar que ele era racista. Então, deduzo que o cara que estava no pátio dele, não mostrou nas filmagens, não era branco, né? Não era caucasiano. Deduzo isso. Mas o cara, ele literalmente chora. O vídeo tá aqui, o vídeo tá aqui. Eu vou pegar, deixa eu pegar o link pra vocês. Quem quiser depois olhar essa palhaçada, olha aí. Tá? O link tá aí. O cara chora, ele literalmente chora, ele chora pedindo pra polícia soltar o cara, porque senão vão achar que ele é racista. Ele tem, ele tem, assim, a família dele morrer, a família dele morrer como centenas de pessoas estão sendo mortas ali na Europa, por pessoas da religião que eu não posso ver um tornozelo que eu fico de pau duro. Centenas de mulheres estão sendo mortas direto lá, tá? E ele veio pedir pra polícia largar. Pra polícia largar o cara, você não tinha como a polícia largar o cara. E ele vem chorando. Não, solta ele, cara, vão achar que eu sou racista. Matar a minha família, matar a minha mulher, estuprar a minha filha, tanto faz, irmão. O problema é eu não ser taxado como racista. Irmão, se entra um filho da puta desse no meu pátio e eu não tenho AK-47 pra dar uma rajada num filho da puta desse, caso ele queira entrar na minha casa, o mínimo que eu quero é que a polícia venha, leve essa pessoa e faça o que tem que fazer. Autue do jeito que tem que autuar. O cara pode ser branco, o cara pode ser preto, o cara pode ser um anão albino cadeirante transexual, irmão. Eu não quero saber quem é. Pô, me desculpa, irmão. Mas tu vê um maluco desse correndo no teu pátio com uma faca na mão, falando que vai matar você e a sua família. E você liga para a polícia, a polícia faz o trabalho dela e você fica com medo de ser cancelado no Twitter. Irmão, a sociedade tá quebrada. Talvez se o Estadão tivesse entrado na casa dele, matado ele, matado a mulher dele, matado a filha dele, talvez, pelo menos morri não sendo racista. Cara, você não está sendo racista por reclamar um crime. Isso não é assim que funciona. O cara pode ser branco, o cara pode ser preto, o cara pode ser um anão transexual albino cadeirante, cara. Não importa, o lugar de criminoso é na cadeia. Não importa a tonalidade da pele, não importa se o olhinho é puxado, não importa se manca de uma perna, se não manca, se é homem, se é mulher, não importa. Bandido é na cadeia, irmão. Bandido é na cadeia. Esse cara aqui, ele preferia virar estatística. Ele preferia que ele, que é a mulher dele, virasse em estatísticas. Do que ser taxado de racista. E eu não creio que alguém vai te taxar de racista por tu ter ligado pra polícia, e por, sei lá, e por, sei lá, pela chance do destino, a pessoa que veio ali não é da mesma cor que você ou algo do tipo. E se fosse uma mulher, será que você ia ser taxado como machista? Hã? Hã? Entendeu? Então, tipo, pô, cara, é complicado, irmão. Sabe? E aí, eu falar o óbvio, eu chegar aqui e falar o óbvio pra vocês, eu vou fazer um corte desse vídeo e o pá no YouTube, eu vou ser desmonetizado. Se eu fizer um corte dessa parte aqui e botar no YouTube, vai ser desmonetizado. Porque é errado a gente prender criminosos. Bom, no Brasil é errado mesmo, né? Porque basta a gente olhar como é que tá hoje o nosso presidente, né, cara? Basta a gente olhar hoje como tá os nossos políticos dentro do Brasil, né, cara? Assim, assim, eu vou te falar que esse cara aqui, vou te falar que esse cara aqui, né, ele... Tem gente que tá defendendo a quadrilha que tá no poder hoje, né? Então, o que que eu vou fazer, cara? Cada um defende o que quer, né, irmão? Ainda somos um país livre, né? Cada um defende o bandido que quer, né, cara? O cara, ó, qual que é a diferença desse cara que tá querendo defender ele, a mulher dele, a filha dele de ser estuprado e esquartejado por um louco? E nós que... E tem gente que tá fazendo L até hoje esperando a chuva de picanha. Qual que é a diferença? Não sei. Ambos são a retórica suicida maluca.